Aconteceu em Parnaíba, no último sábado, dia 27 de janeiro, o evento de lançamento do nome do deputado Doutor Hélio como pré-candidato a prefeito de Parnaíba. O evento contou com a presença do governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, que chegou no local, acompanhado do deputado Doutor Hélio e de outros parlamentares. O governador foi enfático ao confirmar seu apoio para o MD Bista em sua pré-candidatura ao cargo de prefeito da segunda maior cidade do estado do Piauí. Eu vim aqui hipotecar o nosso apoio total à pré-candidatura do Doutor Hélio. E o mais importante nessa fase é ouvir o povo, construir as soluções para os problemas prioritários do povo. E é isso que ele está fazendo, com muita disposição, com muita energia, com muita dedicação. Então nós vamos contribuir com nossa experiência para ele fazer um grande plano de governo, realista e ousado, que coloque Parnaíba no patamar que ela merece. A grande Parnaíba. Em Parnaíba, assim como Teresina, capital do estado, o bloco governista, encabeçado pelos partidos MDB e PT, se unem através dos diretórios municipais. O PT, que há um ano atrás, basicamente, lançou a candidatura da Flaviana, em seguida lançou a candidatura do Florentino. Como o Florentino teve que retirar o nome, o PT avaliou politicamente o cenário e dentro desse cenário nós identificamos o Hélio como o nome, com condições de disputar a prefeitura e ganhar. Estiveram presentes no evento vereadores, deputados estaduais, deputados federais e o senador do MDB, Marcelo Castro. O vereador do partido Solidariedade, Daniel Jackson, que preside a Câmara dos Vereadores de Parnaíba, esteve no evento e confirmou seu apoio ao deputado doutor Hélio. O nome de Daniel Jackson é um dos que pode completar a chapa de Hélio, sendo colocado como pré-candidato a vice. Bem, hoje nós tivemos uma belíssima festa aqui com a presença do nosso governador Rafael Contélez, que é o nosso líder maior, que tem dado, e ficou claro hoje que o candidato dele, o pré-candidato dele a prefeito de Parnaíba é o doutor Hélio. E agora nós vamos para mais uma etapa. Nosso nome tem sido defendido por uma grande maioria dos vereadores de Parnaíba, por grandes suplentes e por liderança de várias comunidades. tem defendido o nosso nome para compor na chapa majoritária com o doutor Hélio. Digo que estamos preparados, se isso vier realmente a se concretizar, estaremos preparados para caminhar a Parnaíba, canto a canto, rua a rua, com o nosso pré-candidato doutor Hélio. Feliz com a presença maciça do povo no evento, o pré-candidato doutor Hélio falou sobre a importância do apoio do governador Rafael ao seu nome como candidato governista em Parnaíba. Foi uma festa muito bonita, com a reafirmação dos nossos compromissos em fazer uma gestão qualificada, uma gestão com uma boa equipe, o governador Rafael sinalizou aqui, toda a equipe que desenvolveu o plano de governo do governador Rafael Fonseca, irá nos ajudar na construção do nosso plano de governo aqui em Parnaíba, isso é muito importante, e vai sair coisa de qualidade, focar em educação, focar em saúde, focar em mobilidade urbana, clincar com o governo federal, com o governo estadual, aproveitar as possibilidades de desenvolvimento que o hidrogênio de verde vai trazer, que o porto vai trazer, esse acesso ao governo federal é um conjunto de fatores muito positivos que nos dão a segurança que nós iremos fazer a melhor gestão da história da Parnaíba.